E aí manos, hoje mais um vídeo de Forza Horizon 3 aqui no canal e estamos de Zenvo, é Zenvo? Vamos ver se é Zenvo, é Zenvo ST1 sinistro mano, pinturou na Hot Wheels, esse aqui só de botar a pintura mano, já aumenta uns 500 cavalos. Galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer duas corridinhas S2, show, e testar esse carro aqui que eu acabei de pegar, nem sei se ele é bom mano, deixa aí nos comentários se você tá ligado se ele é bom ou não, e alguma curiosidade, porque as vezes as molecas fazem, caramba mano, esse carro aí ele é recordista mundial em velocidade, esse carro aí ele é pica e não sei o que, e as vezes eu nem sei e a galera fala, caramba esse Zenvo é foda pra caralho, e eu não tô sabendo. Mano, outra coisa que eu vou falar pra vocês, dia 11 vai ter novidade no canal, eu vou tá em Los Angeles, mas dia 11 vai ter novidade no canal, não perca talvez alguma novidade sobre Forza 7, não sei, mas se liga aí que eu vou tá lá hein mano, eu vou tá lá e o bagulho vai ser sinistro, vamos correr essa aqui, véi. Ó, se liga, velocidade 7.8, então ele não é muito bom de velocidade em comparação com o Paganizonda ou a Aventador que a gente fez no último vídeo, ele anda bem mais lento, só que o controle é melhor e a arrancada também é igual, só que ele tem, não, 8.7 controle e o controle é 8.6, ih caramba, nós vai tomar um pau aqui, tá bom aí. Manos, vamos ver se a pintura Hot Wheels ajuda. As vezes o carro engana nos números, isso aí é muito importante falar, as vezes o carro não, não tem um número tão, é, superior, porém, porém, isso acontece muito no Forza Motor Sport, é, ele é próprio pra aquele tipo de pista, então ele anda muito rápido, igual o, eu acho, nem vou falar essa porra senão, foda-se, vamos embora. Ih, laguei em primeiro, por que que eu tô largando sempre em primeiro, mano? É a terceira coisa que eu tô largando sempre em primeiro, eita, 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 bora. Ele não freia muito bem, mano, mas também não precisa frear, só precisa de velocidade, ó, já pegamos aqui, Ele não freia, mano Vai ter que ser no drift Isso que dá, pegar o carro assim no começo E já botar pra gravar Bora, bora, bora Bora Joga a traseira, joga a traseira, bora Primeirinha, terceira Foi, ih, vai subir Tá aqui na cola, hein Ih, não vai aguentar Não Muito lento, mano, PS2 Ele é muito lento, PS2, velho Bora Foi Eu fiz essa corrida com o Aventador Há dois vídeos atrás Eu fiz um minuto e trinta e seis Esse carro fez quatro segundos mais lento Pra você ver, a mesma classe Carro diferente Fez quatro segundos mais lento, mano Ele é Aventador, toma pau demais Bora pra outra Vocês sentiram essa? Mano Como pode, né, mano? Os dois S2 E a diferença ser tão grande Meu Deus Bora Vamos ver se ele faz outra bonita pra cá Essa aqui é boa Corrida do Recife enferrujado Eu tô fazendo mais corridas por vídeo agora Pra testar melhor os carros Galera pediu Ah, sério, faz um vídeo um pouquinho mais longo Vamos fazer um pouquinho mais longo Na verdade eu tenho mais três minutos Pra terminar esse vídeo Porque eu vou dar uma aula de força pro Ratão Então, mano Provavelmente hoje mais tarde Vai ter vídeo Eu e o Ratão No Forza Horizon 3, hein, mano Vai ser top Vou meter a van Vou meter a van Então eu vou fazer essa E vou lá gravar com o rato Tomara que o rato não me dê o bolo Pra oito horas ter Ter o vídeo da van com o rato Vambora, mano Deixa o dedo no like aí E fortalece, mano É muito importante a ajuda de vocês, velho Vambora Bora Terceira Eu vou até fazer essa aqui rapidão O mais rápido que eu consiga Bora Agora habilidade, hein Habilidade, sério Pá Chegou Foi Não, aqui vai Pode ir, pode ir, pode ir E bater, mano Vamos fazer aqui o Do esquema Bora Bora Puxou Ali deu uma engasgadinha Mas é normal Porque esse carro aqui Ele Não tem muita força Foi Chegou Chegou junto Só pra não bater Vente primeiro Só pra ele segurar E não bater Na Na parede Agora Bora Puxou Ih, aqui é foda Pega Pega meu carro Não Ó Ó 80% Quase Sem bater Deu Deu uma Triscadinha Ali No No azul Mas Não foi Com o meu Tava em nem a reta Boa Vai Vai Carro estranho Ah Não Tava faltando Tava faltando Uma dessa Já sai na curva Aqui Bom, manos Muito obrigado A todos que assistiram O vídeo Até aqui Eu vou ficando Por aqui Zenvo ST1 2016 Mano Não gostei muito Em comparação Com os outros carros Não Não vai muito bem Porém É bonito Pra caramba Isso aí Não tem como negar Bonito demais E é isso aí Manos Eu vou ficando Por aqui Porque eu vou ver Se eu consigo Postar hoje Um curratão Demorou? Então Muito obrigado A todos que assistiram O vídeo até aqui Eu vou ficando Por aqui Valeu E Vamos ver Quem tirou Ah, 7 mil Mano Não dá Eu só tiro porcaria Nessa porra Valeu